Trinta anos de carreira, a gente chegou aqui à conclusão que são pouco mais de trinta anos de carreira. Não sei quantas peças você fez, mas pelo que eu vi aqui, são pelo menos cem vidas vividas. A pergunta que eu te faço é, se aos quarenta anos você não tivesse decidido buscar esse caminho e tivesse continuado a tua trajetória, hoje, com a tua idade, você seria uma pessoa diferente do que é? Eu quero saber o que essas cem vidas acrescentaram à tua vida. Com toda certeza, eu seria uma outra pessoa, talvez frustrada. Eu acho que a minha carreira só me acrescentou, me melhorou. com os personagens, eu ganhei muito com esses personagens, muito. Nossa, eu seria completamente outra pessoa, acho que apagada, velha, talvez, eu não me sinto velha.